Música Um acidente envolvendo dois veículos deixou o motociclista ferido na noite da quinta feira 28 de setembro em Tapes. Conforme informações, um homem que estava seguindo uma motocicleta prata em direção ao centro da cidade pela rua Mauá, foi surpreendido por um veículo Fiesta preto na esquina da rua Independência. Os envolvidos no acidente que não tiveram os nomes divulgados, foram atendidos por uma equipe do SAMU e encaminhados ao hospital Nossa Senhora do Carmo. A Brigada Militar atendeu a ocorrência.